Vamos lá minha gente, que o programa tá cheio de informação pra você que tá aí do outro lado. Agora quem traz a notícia é a Marcela Rosa, que tem um recado do Sebrae pra você. É, Márcia, atenção! Vem aí o Festival de Negócios do Sebrae. Uma programação completa de 29 de novembro a 1º de dezembro. Com capacitações, exposições, feira de produtos regionais, palestras, atendimento, formalização, serviços de estética e beleza e divulgação do trabalho de micro e pequenas empresas locais. O Festival de Negócios do Sebrae vai acontecer na unidade do Aleixo, que fica na Avenida André Araújo, esquina lá com a Suzã. Não perca essa oportunidade de fazer boas compras, novos negócios, buscar novos mercados, participar de cursos, oficinas e apoiar as micro e pequenas empresas da nossa cidade. Informe-se pelo 0800 570 0800. Festival de Negócios, uma realização do Sebrae. Bruno! Obrigado, Marcela, aí pela dica. E a gente muda de assunto e agora põe aqui o destaque de polícia. Suspeitos de aplicar golpe no Mato Grosso e no Amazonas foram presos na cidade matogrossense de Rondonópolis. Policiais aqui do estado foram até lá cumprir oito mandatos de prisão temporária. Os criminosos se passavam por médicos para extorquir familiares de parentes internados em UTIs. E eles fizeram vítimas aqui em Manaus. A reportagem é de Marquinhos Pereira e Valfran Leão. Bem cedo, policiais civis do Mato Grosso e do Amazonas já estavam nas ruas. A operação se concentrou na cidade de Rondonópolis. Oito pessoas foram presas acusadas de participar de uma quadrilha que enganava familiares de pacientes internados nas UTIs de hospitais públicos e particulares. Os criminosos se passavam por médicos e ligavam para os hospitais. Por telefone, eles conseguiam todos os dados dos pacientes internados e também dos familiares. Assim, solicitavam um depósito de R$ 1.000 a R$ 3.500 e ainda ligavam informando que se tratava de um golpe. Eles iam coletando informações sigilosas dos prontuários médicos das pessoas que se encontravam internadas nas UTIs de cada hospital. E a partir de então, eles iam ligando para outros departamentos desses hospitais e iam coletando aí essas informações para ao final montar o quebra-cabeça. E diante aí dessas informações que eles coletavam, de posse dessas informações, eles continuavam o golpe, realizando aí as ligações para as vítimas. Três dos oito presos aplicavam os golpes de dentro de presídios do Mato Grosso, como conta a repórter Elka Candelária. Cadernos com anotações e celulares foram encontrados nas celas dos detentos. O estado alega que está investindo para bloquear o sinal de telefones dentro do presídio. De acordo com a polícia, os criminosos trabalhavam em dois núcleos, o operacional e o financeiro. O lucro mensal ultrapassava R$ 200 mil. A quadrilha aplicou golpes em mais de dez hospitais particulares do Amazonas e em dezenas de unidades hospitalares de outros estados brasileiros. A família só descobria que tinha sido vítima do golpe depois de depositar o dinheiro. Nessa gravação telefônica, uma vítima é convencida a fazer o depósito. Como é que eu faço? Tu vai me mandar o número da conta? Eu vou te mandar os dados do financeiro, você faz o pagamento e me manda uma foto no comprovante para a equipe médica identificar os valores. Tá aí, eu deposito aonde? Você pode fazer o pagamento no boleto ou na casa lotérica ou direto lá dentro mesmo da própria agência. A estimativa da polícia é de que a quadrilha tenha feito pelo menos 100 vítimas em seis estados brasileiros e que faturava R$ 10 mil por dia. Muito dinheiro, diga-se de passagem, né? Era uma organização aí, parte dela dentro da penitenciária, comandando aqui fora. E aí, ó, aplicavam golpes dentro dos hospitais e ainda fazia aí de vítima toda a família, né? Todas as famílias que foram aí, que acreditavam, né? Brincar com saúde não dá, né? Não, a pessoa se aproveita de um momento de fragilidade que aquela pessoa que está do outro lado do telefone está sensível, com parente internado, no risco iminente de morte. E acaba não pensando, qualquer ligação que você receba, urgente, dizendo, tem que ser agora, porque senão vai morrer, vai não sei o que. Desconfie, porque o hospital, ele tem que dar o jeito. Quando o paciente está lá dentro, o hospital tem que dar o jeito de dar todo o atendimento, senão esse hospital vai ser negligente. Então a pessoa não pode nunca achar que o hospital vai ligar e falar, olha, tem que pagar, não sei o que, agora. Ora, você está com plano de saúde, você de repente está no hospital público, hospital público nunca, nunca, nunca tem que pagar nada dentro de hospital público. Nunca, nunca tem que pagar nada dentro de hospital público. E em hospital particular tem todo um critério de atendimento, não é assim por telefone, vem rápido, não é assim, gente. Mais uma vez a gente quer parabenizar toda a equipe de investigadores da Polícia Civil do Amazonas e, claro, do Brasil inteiro, mas essencialmente aqui da terra, porque fez um trabalho exemplar e que deu notícia aí para todo o Brasil. 11 horas e 59 minutos. A gente continua com a ronda policial do programa e traz para você que hoje de madrugada um homem homossexual foi morto a pauladas depois de ter sido arrancado de dentro da casa dele. Quem traz esses detalhes foi o Juscelio Paivo, o crime aconteceu na Zona Sul. É destaque aqui na tela do programa, Juscelio. Olha, Márcia, o crime foi aqui no Beco da Paz, no Japiim, mas que de paz hoje na madrugada não teve, né? Porque durante a madrugada, essa casa aqui, ela foi arrombada. Como nós podemos perceber aqui na porta ainda, está arrombada. Nesta residência, segundo a polícia, morava o Leandro de Souza Pereira. Ele que tinha aí cerca de 30 anos e, segundo os policiais militares da 3ª Companhia Interativa Comunitária, ele foi morto a pauladas, foi agredido até a morte. Até o momento, a polícia não soube precisar quantas pessoas participaram desse crime, mas disseram que o Leandro era homossexual. Ele foi arrancado da residência e ele caiu aqui neste local. Olha, aqui ainda ficou os pedaços de madeira e também o papel que o corpo foi coberto. Os moradores aqui da área contaram uma história pra gente da seguinte situação com relação a essa casa aqui. Que essa casa aqui, ela faz parte de uma briga judicial depois da morte do pai do Leandro. Então, depois disso, ele e o irmão passaram a brigar. E segundo os vizinhos, Márcia, apesar do Leandro ser homossexual, ele tinha conflito com os moradores aqui do Beco da Paz. Tá com cinco meses que ele mudou aí, isso. Como é que era o Leandro assim no dia a dia? Paz, ele é de poucos amigos. É, poucos amigos. Eu não tenho muita coisa pra falar ele de bem não, só que ele era noceco. Ele era noceco, não respeitava ninguém. O crime ocorreu por volta das três horas da madrugada desta sexta-feira. O corpo seguiu para o Instituto Médico Legal e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros abriu um inquérito para investigar o assassinato, mas até o momento não tem nenhuma pista sobre os assassinos. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Jusceli, pelas informações. Olha só, a vítima já tinha feito um boletim de ocorrência na delegacia, falando aí que sofria ameaças e chegou aí já a esse ponto. E agora a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros investiga o caso para chegar aí, né, até o autor deste crime. A gente muda de assunto e volta com ela, que já está aqui nos nossos estúdios da TV em Tempo, para falar de Economiza Manaus. Thaís Magalhães. É isso mesmo, Bruno. Então, o fim do ano está chegando e muitos alunos recebem a surpresa no boletim de estarem de recuperação. Mas calma, nada de pânico. Isso porque o Núcleo do Reforço está oferecendo aulas três vezes por semana para o ensino médio e fundamental de português e matemática de 450 por 225 reais. Passe de ano economizando com economizamanaus.net. Ah, e lembrando que o nosso site está também na semana do Black Friday com mais de 60% de descontos. Então, corre lá e garanta o seu cupom gratuitamente. Aproveite até o dia 30 de novembro descontos em estética e beleza, automotivos, serviços, turismo e vestuário. Economiza Manaus. Um clique sem doer no bolso. Obrigado, Thaísinha. Sempre trazendo boas notícias aqui para a gente. Vale a pena, né? Ter um reforçinho. Agora vem para cá. Vem para cá, Maurício. Quero ver se o Maurício está ligado, porque hoje a gente está aqui, olha só, com o nosso agora premiado. Cadê o Lucas que não está aqui do lado, Lucas? Corre para cá. Liga, liga, liga. 3-3-0-7-3-9-50. Não diga alô, diga. Se a Brigadeiria difícil é comer só um. E o Lucas está aqui, olha, dizendo que tem Black Friday. Entra para cá para a nossa cozinha. Black Friday lá na Cia Brigadeiria. É isso? Com certeza, Bruninho. Black Friday para você que quer ganhar um bolo gigante, um bolo vulcão muito grande, mais três caixas de brigadeiro gourmet por apenas R$50. Mas é só hoje e sábado, tá, pessoal? Então manda logo o WhatsApp ou vai lá no Instagram da Cia, arroba Cia Brigadeiria e já reserve a sua. Olha, vale a pena, hein, que o bolo é uma delícia e os docinhos também, ó. Apenas R$50. Está esperando o quê? Black Friday na Cia Brigadeiria. Mas, Celas, irmã, eu vou contigo agora, que está aí com essa saia, é um rosa queimado, é isso? Rosa pachinha. Não, molhado. Olha, está ligado, né? É isso, né? É irmã, né? É um rosa molhado, que é veludo molhado. O que você falou aí? Não, não joga nada pra cá, pra cima de mim, não. Doze horas e três minutos, uma ótima tarde pra você. Novembro é o mês de aniversário do Agora e chegou a hora da gente chamar o nosso querido Emerson na minha casa agora. Agora a gente vai saber se o pessoal lá do Coroado realmente está ligado aqui na TV em Tempo. Vamos lá? Agora. Novembro, hein, galera? Era a resposta. É novembro, Emerson. Invade, Emerson. Invade tudo. Corô, corô. Entra em tudo. Isso mesmo, gente. Só lembrando que o bairro do Coroado tem 47 anos. Gente, é o seguinte, prepara tudo. Eu vou contar de um até três. Quem me chamar primeiro, eu vou entrar na casa, viu? Um, dois, três. Quem me chamar? Cadê, gente? Cadê? Quem está me chamando aí? Quem está assistindo o programa? Um, dois, três. Valendo! Valendo. Cadê as casas aqui? Ah, está assistindo? Tem certeza? Não sei não, hein? Vou entrar aqui. Tudo bem? Tudo bem com quem eu falo? Marcela. Marcela, entra por onde, Marcela? Aqui ou aqui? Olha, está aqui, ó. TV aqui, está ligado aqui a TV. Está bom? Está assistindo também o programa agora ao vivo. Estamos ao vivo. Olha só que bacana. Eu vou entrar aqui. Quem mora aqui nessa casa, gente? Olha a máquina de lavar. Estava lá no... Oh, pera. Ah, olha as bandeirinhas. Eu gosto das bandeirinhas. Olha as bandeirinhas. Vou entrar aqui nessa casa. Liga a luz, mulher. Cadê? Está tudo escuro aqui. Liga essa luz aqui. Ei, mas eu vou é para a cozinha, mana. Que história é essa de espaçá-la? Vou para a cozinha. Cadê? O que tem aqui nesse freezer? Olha, gente, está até trancado. Por que? Alguém assalta à noite aqui? Não, não. Nada não. Ah, entendi. Cadê? Cadê a geladeira? Ah, tem um freezer. Olha que bacana. Me diz uma coisa. Quem me chamou? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Posso? Cadê a colher? Traz a colher, mulher. Eita, olho picadinho. Olha aí, baixinho. Olha esse picadinho aqui. Olha só. Que delícia. Que maravilha. Tem um feijãozinho também aqui. Olha o feijão. Olha o feijão. Está com o feijão. E aí tem também aqui o arroz. Eita, é multidões aqui, é? Quantas multidões, mulher? Come aqui na cozinha. Ai, que delícia. É muita comida. É muita comida. É mesmo? É. Dez pessoas. Olha, comida caseira. Aquele cheirinho gostoso. Deliciosíssimo. O que tem aqui? Ah, a frigideira para fritar peixe, né? É, tá certo. Quem mora nessa casa? Olha, eu moro a minha sogra, meu esposo. É... Moro toda a família. Toda a família. Olha a quantidade de comida é uma multidão, né? É, a família. Quem fez essa comida aí? Foi. Foi. Tá com o cheirinho legal. Tá aqui o povo, é? Eita. Olha, olha só, minha gente. Deu um probleminha no áudio. Olha o bebê. Faz pra todo mundo curtindo o programa agora. Olha só, minha gente. Direto do coroado. Olha aí, dessa pena aí eu ia morder tudo. Tô chorando. E aí eu devolvia pra mãe depois que eu estivesse chorando. Você devolvia? Voltou o áudio pra lá. Voltou. Se bora, se bora. Miguel Lourenço. Tão me ouvindo aí, gente? Tão me ouvindo? Ok. Olha, Miguel Lourenço. Quantos meses ele tem? Cinco. Cinco meses. Olha. Olha, que lindo. Gente, família, é o seguinte. Quem que tá aqui? Vamos falar rápido aqui. Teu nome? Rápido. Just Seller. Teu nome? Roberto. Isabela. Cecília. A velha da casa. Como? Como é que é? A velha da casa. Eu fiz 74 anos. Agora é dia 7 de novembro. novembro. Vem. Vem. Vem cá. Vem cá. Vamos dançar um pouquinho. Ai, 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 dai, ai, ai, ai. Ai, minha mãe é um tosse mesmo. Gente, seguinte. O aniversário do programa agora. É em qual mês? Novembro. Tenho certeza? Sim. Será? Uhum. Olha, eu acho, baixinho. É novembro. Será? Ricardinho. Se for, vai tocar aí. Se for, palmas Se for, é palmas Se não, não é Cadê? Que legal, gente Cadê? Cadê Salomão? Ei, Salomão, rapaz Cadê o homem? Cadê o homem? Olha, gente Ah, tem televisão no quarto Prepara aí, traz aí Traz aí, traz aí Rápido, gente Estamos ao vivo Quem é que tá aqui? Ah, tá Oh, meu Deus do céu Olha só Jesus de Nazaré Quem dorme nesse quarto aqui? Pronto, entrei Pronto Tá Não, mas eu já vou sair, mulher Eu já vou Eu já vou embora Que eu tenho que Sai aí Que eu tenho que ir Noutra casa também Pronto Ai, tá assistindo também Gente, cadê? Traz, traz, traz Olha só, gente O que vocês acabaram de ganhar Eu acho que vocês tem Ou não tem? Liquidificador Tem Mas ganhou outro Novinho Aposenta aquele, amiga Tá bom Palmas pro programa agora Manda beijo Manda beijo rápido Beijo Pra quem? Pra Márcia Pra mamãe, pra titi e pra vovó Mamãe, pra titi e pra vovó E pro Bruno? Pro Bruno Beijo, Bruno Beijo, Bruno Ei, deixa eu ver aqui Cadê o vice? Tem alguém assistindo aqui? Tem alguém ainda? Tá assistindo? Tá assistindo? Ei, baixinho Vem comigo Deixa eu ver aqui Essa casa aqui Só entro em casa Que estiver assistindo o programa Tá bom? Eu vou entrar Tem cachorro? Tem cachorro? Tem certeza? Vem Ah, vou entrando aqui Eu tô na casa de quem, gente? Cadê a dona Lindalva? Vem, dona Lindalva Ei O que não, amiga? Estamos ao vivo Qual é teu nome? Ailana Ailana Quem mora aqui na sua casa? Eu, a minha avó A minha mãe E o meu tio Pronto Deixa eu te perguntar uma coisa Estamos ao vivo Tá aqui a TV Estamos ao vivo Olha só que bacana Cozinha, mulher Bora lá na cozinha rapidinho Corre Bora, dona Lindalva Tira o cesto Tá lavando roupa? É no geral? É aqui, é? Qual é na máquina? Cadê? Deixa eu ver Ei, eu gosto é de geladeira Cadê? Eita Tem comida aqui Ah, panela Vamos pra panela Cadê? Olha aqui Arrozinho Olha esse arroz Nilzinha Ai, que delícia Olha aí, Nilzinha O arrozinho Olha aí E aqui Tá vazia E aqui Eita Olha aí o franguinho Ah, eu gosto de perna de galinha, hein Essa perninha de galinha Essa asinha Essa perninha Tem um café Como é seu nome? Lindalva Dona Lindalva Tudo bem, dona Lindalva? Cadê meu beijo, dona Lindalva? Beijão Cadê o prêmio dela? Ah, seguinte O mês de aniversário do programa Agora Que mês é? Novembro Tem certeza? Sim Acabou de ganhar Cadê a produção? Traz, olha aqui, ó Vamos, vamos aqui, ó Ganhou o outro liquidificador aqui Do programa Agora Muito obrigado pela audiência Ganhou, mulher Olha Tava sem, é? Tava sem aniversário? Quantos anos? Eu vou fazer agora dia 15 de dezembro Quantos anos? Olha, eu dava 30 Obrigado, tá, querida Pela audiência Pela participação Continue assistindo a programação A programação do SBT Dá pra sair por aqui? Dá Ah, abre o portão Deixa eu ver aqui Tem mais casos aqui, gente Em cima Olha só É a comunidade aqui A TV em Tempo O programa Agora Chegando mais próximo de você Não existe esse quadro Em canal nenhum Só aqui Que dá prêmio Só aqui que tem essa audiência Premiada E é claro Salomão Tá aqui Ah, cadê? Tem mais alguém assistindo aí? Cadê? Eita Eu entrei nessa casa, não? Tem certeza, mulher? Vou entrar Tem cachorro? Cadê? Vou entrar aqui Vocês sabem a senha Né? Olha só Tá lavando roupa? Ah, oi Oi Tudo bem? Posso entrar? Posso? Cadê? Posso entrar? Vou entrando Vamos lá Eu vou é pra cozinha Ei, tu não tá fazendo Ah, tem fazendo comida Liga essa lâmpada, mulher Cortaram? Foi? Cortaram a luz? Ah Olha aqui Outra galinhada Eita Outra galinhada, mulher O que que tem nessa outra panela aqui? Macarrão Essa aqui Oi, fofinha Tudo bem? Pronta Tomou pra um susto Oi? Tava assistindo o programa? Tava Cadê? Cadê a TV? Tá ligada a TV? Aonde tá ligada? Ah, tá ali a TV Vou entrando aqui Tá aqui, ó Estamos ao vivo aqui Na casa Como é o seu nome? Verônica Verônica Eu me sinto tão só Minha amiga Quanto Qual é o mês de aniversário do programa agora? Novembro Tem certeza? Tem Acabou de ganhar Cadê o príncipe dela? Cadê? Olha que ela vai ganhar Olha Obrigado Querida Pela audiência Pela participação O nome da fofinha? Fernanda Fernandinha Olha os olhos da Fernanda Olha Olha o olhinho da Fernanda Olhos verdes O maridão que tem olho verde Não, é o avô dela Ah, que linda Que linda Posso sair aqui? Vamos, gente Que ainda tem um prêmio ainda aqui Tá bom? Pra vocês Hoje Hoje nós estamos aqui no bairro Do Coroado 2 É É o seguinte Tinha um pessoal aqui na rua É É Que tava assistindo o programa A programação da TV em tempo O programa agora Que é todos os dias Né? Aí com vocês Tá assistindo aí? Tá assistindo? Ah não, já foi aí Já foi Já foi Deixa eu ver aqui Tinha uma senhora aqui Um pessoal assistindo também Aqui a nossa programação Estamos ao vivo Ah, e quarta-feira que vem Estaremos em um bairro Da cidade de Manaus Né? É Entregando mais prêmios Pra você Nosso telespectador Tá assistindo o programa aí ou não? Quem tá assistindo aí, ó Tá assistindo? Tem certeza? Tá assistindo? Quem tá assistindo? Viu aqui? E agora? Aqui Pronto Tem que ser rápido, viu? Tem que ser rápido Tá trancada, mulher? Tem cachorro Segura esse cachorro aí Pelo amor de Deus Que casa é essa aqui? Hã? Oi? Vamos! Cadê? Deixa eu ver aqui Tô subindo Tô subindo Tô subindo e abrindo a geladeira Cadê? Deixa eu ver Macarrão Arroz Panela de pressão aqui Sim Tá saindo Tá saindo Como é teu nome, minha amiga? Rosiane Olha, tá assistindo Vou entrar aqui Olha aqui Tá assistindo Olha só que bacana Assistindo a programação da TV em Tempo Programa agora na minha casa Agora nesse quadro maravilhoso Se tava assistindo Se tava assistindo, sabe a senha Qual o mês de aniversário do programa? Novembro Tem certeza? Tenho Tem o nome? Tenho Casada, solteira? Casada Quantos filhos? Nenhum Ah, mas vai vir aí Uns dez, né? Não Cadê o prêmio dela? Em nome da Variedade Salmo 91, minha amiga Tá aqui o seu presente Muito obrigado pela sua audiência Pela sua participação Manda beijo aí pra Márcia Pro Bruno Pra Nilza Todo mundo que tá nos assistindo Beijo pra vocês todos Tá certo Tá triste, mulher Fica feliz, mulher Acabou de ganhar, né? Era mesmo E não é? É isso Em nome de Variedade Salmo 91 São oito lojas espalhadas na cidade de Manaus Onde você compra de tudo Pra sua casa em um só lugar Já comprou no Salmo? Já Já comprou no Salmo? Ó, tá vendo aí? São lojas maravilhosas pra você Quarta-feira que vem Eu estarei em algum ponto de Manaus Que eu acho que eles vão falar aí no estúdio pra você Obrigado pela tua audiência Pela tua participação A gente se vê Quarta-feira Aqui no SBT No programa Agora Tchau, tchau Vamos dando tchau Tchau, gente É com vocês no estúdio Na minha casa agora Direto do Coroado Ao Vivaço Toda a galera aí sendo premiada pela Salmo 91 Muito obrigado Emerson Santos Você sabe né Que olha Na segunda-feira o bairro será anunciado Mas eu já adianto aqui a zona, hein Alô, Zona Oeste Segunda-feira a Márcia faz um anúncio De qual bairro será aí escolhido pro quadro que o Emerson apresenta, viu Eu vou torcer pelo Santo Antônio, hein Nilza É pra torcer A Márcia já tá pronta ali Na nossa bancadinha Olha ali, ó Robson Alô, Robson Tá ali, ó Só esperando a mulher, né Tá certo Recadinho Olha, ó Alô, Robson Ei, Márcia É contigo Vai rir muito Não fica rindo muito não Só porque o marido alto tá aí, né Márcia Bruninho, joga pra mim Porque eu quero falar com você que tá aí do outro lado Você que sofre com dores nas pernas Sensação de peso e cansaço provocados pelas varizes Você precisa de varicel comprimidos Com apenas um comprimido ao dia do varicel Você se livra das dores Sensação de peso e inchaço nas pernas provocados pelas varizes Varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas Dá uma olhada aí nesse depoimento Eu estava tomando remédio pras dores nas pernas por causa das varizes E não estava obtendo resultado algum Foi quando me falaram de varicel E eu comecei a tomar E logo percebi que a dor, o peso e o cansaço das pernas começaram a desaparecer Varicel é incrível, eu o adorei Viu só? Varicel acaba com as dores, com a sensação de peso e cansaço nas pernas E pra ter resultados ainda melhores contra as varizes Associe varicel comprimidos ao varicel creme Esse aqui, olha Com o varicel você pode andar o dia inteiro sem dores nas pernas Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil Mas a preços promocionais na rede de drogarias Farma Bem E ao chegar à farmácia, exija varicel Obrigado Márcia, mandar um beijo pra Rosilene Gadelha lá da Redenção Mãe da Maiara Um beijo que está ligado aqui no programa da comunidade A gente vai de música agora com Sidney do Cerrado Muita música pra gente Quando penso em você, sinto uma coisa que estremece lá por dentro Como se fosse reviver cada momento das alegrias que marcaram nosso amor Quando penso em você, dá uma vontade de chorar que eu não seguro Sinceramente meu amor é muito duro, foi tão gostoso que é difícil de esquecer Quando penso em você, o peito aperta, a boca seca, o olho chora Daria tudo pra lhe ver de novo agora Perdi perdão e nunca mais deixar você Quando penso em você, o peito aperta, a boca seca, o olho chora Daria tudo pra lhe ver de novo agora Perdi perdão e nunca mais deixar você Pra que servo o espinho sem a flor? O que vale a vida sem amor? O que adianta eu sem ter você? Amor, deixa, diz, se vem me ver Pra que servo o espinho sem a flor? Do que vale a vida sem amor? O que adianta eu sem ter você? Amor, deixa, diz, se vem me ver Amor, deixa, diz, se vem me ver